Hoje é dia de baile aqui na Geripe, baile do vermelho e branco. E eu tô aqui com o Simbal e a Luzia, que moram aqui, mas saem pra trabalhar todo dia na Luzia. E o pessoal estranha isso. Muito. Bastante. Todo mundo fica admirado. A gente tem que contar toda uma história, porque senão a pessoa pensa... ainda tem uma visão muito fechada daqui. Então aí depois, na hora que a gente conta a história, a pessoa até fala, nossa, preciso ir lá conhecer. Mas só vindo conhecer pra entender como é que é, né, Simbal? Sim, sim. É mais ou menos assim. É o primeiro projeto que tem em nível Brasil, em nível da América do Sul, com essa filosofia de vida. E que você é preparado pra uma velhice sustentável, em comunidade, com a classe de idade nossa. Então isso aí tudo faz da gente se sentir próximos, com a terceira idade e com saúde também, né? Porque a gente é bem assistido em tudo, na necessidade e tudo. É adaptação tranquila. Tranquila. A gente morava, na verdade, em apartamento no centro. Então hoje, só a natureza, você levantar de manhã, poder caminhar no próprio condomínio. Então, isso tudo é diferente de você morar num apartamento no centro. Moramos 21 anos em apartamento. E as atividades? Dá tempo de fazer alguma atividade aqui ou não? Porque você trabalha o dia inteiro? Aqui ainda não. Infelizmente não. Só as caminhadas mesmo? Caminhada, todo dia, matinal, eu vou, a gente caminha, tudo é gostoso. Mas eu tenho muita vontade de participar das coisas. Estamos aí nos preparando pra começar a desacelerar, pra poder participar de tudo. Então, gente, muito obrigada e vamos dançar agora, né? Opa, com certeza. Vamos lá. E o doutor Fernando Araújo é atual presidente aqui da nossa associação da Ageripe. Doutor, Baile do Vermelho e Branco, a gente abre definitivamente a temporada de Natal hoje, né? É, realmente. Esse é o pontapé inicial pras nossas atividades de fim de ano, que acontecerão como de costume e como todos os associados, todos os amigos, todos os frequentadores da Ageripe bem conhecem. Nós teremos festividades de Natal, festividades de Réveillon, tudo como sempre aconteceu aqui, com muita alegria, com muita festa, tá? Com muita solidariedade entre as pessoas. Uma atividade que as pessoas gostam muito, porque é tradicional, é a montagem do presépio, como ela deve ser feita, né? Como não se vê mais. E aqui acontece começo de dezembro, aquela coisa bem bonita e todo mundo convidado, né? É, realmente. Nós temos isso também como tradição e a gente aproveita a oportunidade para convidar as pessoas que não conhecem a Ageripe, para que venham conhecê-la nesse momento de congraçamento, que é o do final do ano. A Ageripe quer, efetivamente, ser mostrada para a população de Rio Preto, da região, porque é uma instituição de grande importância e que tem muitos serviços a prestar para a população. A população de mais de 50 anos, né? Que vem crescendo e sendo assim, no contexto da população em geral, já quase que prevalente. No Natal, nós temos o almoço de Natal. Aí nós temos a ceia de Réveillon, que ela é muito disputada, por isso que eu já quero dar aquele toque. Quem quiser vir passar o Réveillon aqui, é bom se preparar e já fazer reserva, né? Isso. Nós estamos já fazendo as reservas, porque o espaço é limitado. É claro que existe a necessidade de que aquelas pessoas que pretendam ficar conosco, os nossos associados, os nossos moradores, a família, não é? Que todos já se preparem para que a gente também tenha a noção da quantidade de pessoas que estarão conosco. E todo ano é uma festa, o Réveillon, né? É uma festa sensacional. Você vai passar o Réveillon aqui esse ano? Sem dúvida nenhuma. Passaremos, doutor? Passaremos todos. Obrigado, Malu. Então até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.